Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Teorizando e hoje eu trouxe mais um vídeo de teorias de Pop Playtime. Então, bora pro vídeo! Bom, essa teoria foi feita por mim, pois eu vi um trailer que mostra o Hugwug com uma garra e isso explica uma das minhas teorias. Pois, lá no final do capítulo 2, vemos que a Mamu Long Legs é pega por uma garra com unhas muito afiadas. E a minha teoria é o seguinte, que na verdade o Hugwug, durante o capítulo 2, ele estava se recuperando e botando uma garra nova, já que ele perdeu um braço enquanto caía lá no final do capítulo 1. E que na verdade, lá no final do capítulo 2, quem pega os restos da Mamu Long Legs não é o Experimento 1006, e na verdade é o Hugwug, já que Mamu Long Legs o ajudou recuperando seu braço. E em um dos trailers, eu também vi que a Mamu Long Legs estava com braços novos, de metal, o mesmo que o Hugwug usava. E ela estava dentro de uma cápsula. Gente, eu vou voltar a fazer vídeos com a minha voz normal de novo, beleza? Se inscreve no canal e não esquece de deixar o like. E também, se inscreve lá na minha Twitch, porque eu vou voltar a fazer lives. Se você não tiver conta, você pode ir lá, baixar a Twitch e criar uma conta pra você. Gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu vou trazer mais teorias e vou trazer também mais vídeos pra vocês. Talvez tenha um vídeo amanhã. Então, é isso. Falou!